Aí, onde eu tô chegando aqui, ó. Olha aonde eu estou chegando. Salve! Salve! E aí? E aí, só vamos? Bom. Salve, galera! Mais um dia, mais um dia, mais um domingo? Mais um dia, hein? Mais um domingão! Então, tamo aqui na garagem porque hoje é domingo e é dia do quê? Dia do vídeo da moto do leilão. Então, quem acompanha o canal e quem não acompanha, já vou avisar que todo domingo vai ter vídeo da moto do leilão que a gente pegou essa Hornet no leilão toda quebrada e a gente vai recuperar, deixar ela 100% pra andar na rua que nem a gente já fez nos outros dois projetos, né? Hoje é domingo, é dia... Hoje é dia de vídeo e hora de mexer com o Hornetão. Vocês já viram aí no título, já chegou o quadro da Hornet, então a gente vai começar a desmontar pra começar a passar as coisas pro quadro novo. Mano, vai dar um trabalho do caramba. Então é isso aí, rapaziada. Já deixa o like aí no vídeo, mano. Vai fazer o seguinte aqui, ó. Aqui embaixo é o like. Aqui você se inscreve. Deixa muito comentário porque quanto mais like e mais comentário tiver no vídeo, o YouTube distribui meu canal pra mais pessoas. Então, mano, tem muita gente curtindo esse tipo de vídeo aqui no meu canal, de reformas de moto. Então divulga aí pra galera, comenta bastante. E vamos fazer esses vídeos bombar. Tem muita coisa que a gente tem que fazer hoje, inclusive ir lá comprar umas ferramentas, né, mano? Precisa, mano. Porque essas ferramentas que tem aí não vai dar, não. É, então... Precisa de ferramenta boa, ferramenta nova pra poder desmontar a Hornet. Então hoje o vídeo a gente vai começar indo lá comprando umas ferramentas pra poder desmontar toda essa Hornet que vai dar um trabalhão. E vocês vão acompanhando, beleza? Então já deixa o like aí e vamos pro vídeo. Cadê? Pegar o quadro lá, mostrar pra galera? Bora. Aí, rapaziada. O quadro tá aqui já, ó. Acho que aqui dá pra mostrar, tá tranquilo. Pra mostrar? Aham. Aí, ó. Esse é o quadro da Hornet, que a gente vai desmontar essa daqui inteira, tirar tudo dela e passar pra esse quadro aqui. Vai ter que comprar um monte de ferramenta, porque as que tem aqui na garagem não vai dar. E aí a gente vai começar a passar, vai começar a desmontar, separar peça por peça, pra depois começar a montar. Bom, então aproveitar que a gente já tá, mano, falando tudo das partes da moto, valores e tudo mais. Esse quadro aqui, quanto que você pagou? 350 dólares. Comprou onde? No Ebay? Ebay. Ah, pode crer. Agora fica muito mais barato do que a gente terminar de montar essa moto, levar lá no lugar onde legaliza e tudo mais. Então vale muito mais a pena comprar o quadro, desmontar ela toda, passar pra aquele quadro e deixar ela pronta. Vamos lá comprar essa ferramenta, que a gente vai ter muito trabalho, né, mano? A gente? Ah, não. Eu vou cansar de segurar a câmera aqui, né, também. Então, beleza. Então, vambora. Ah, já mostrando aqui, ó. Sempre tá aqui, né? Sempre ela tá aqui, tá bonitona. A gente fez uns rolezinhos esses dias, mano. Quem tá acompanhando o meu Instagram, tá vendo nossos rolês. Falar em Instagram, passa lá no meu Instagram, que tem um monte de coisa que eu posto lá, que eu não ponho aqui no canal. E fortalece lá, né? Fortalece, né, ó. Só um cliquezinho. Ou uma dedada. E fortalece... Bora lá comprar? Bora comprar. Fechou. Aí, chegamos aqui onde a gente vai comprar as ferramentas. Olha a moto que eu achei aqui. Nunca tinha visto, mano. Uma XT250. Nem sabia que existia aqui a Yamaha XT250. Que da hora, mano. Que da hora. Aí, ó. Tá vendo? Tá vendo. Quanto? Tem preço? Três e seiscentos. Três e seiscentos. Aí, ó. 2008. Yamaha XT250. Que da hora, mano. Bom, bora. Vamos lá comprar as ferramentas. Aí, se liga o tamanho dessa loja, mano. Essa loja é gigante. E daqui, até lá no fundo, é só ferramenta, mano. Certeza que aqui a gente vai achar. Certeza que aqui a gente acha alguma coisa. Aí, ó. Os kitszão. E assim, aqui não é uma das lojas mais baratas pra se comprar ferramentas. Mas, o bom é que aqui as ferramentas são tipo de qualidade, tá ligado? Dá pra comprar aqui e desmontar a moto inteira que a ferramenta não vai quebrar, tá ligado? É, essa daqui é uma das melhores marcas. Galera aí que mexe com moto, que mexe com carro, que gosta de ferramenta. Nossa, vai ficar louco vendo isso daqui, viu? Kit grande tem todas as ferramentas que a gente precisa pra poder desmontar a moto. Entendi. Só procurar aqui pra perguntar. Era dessa Craftman mesmo? Essa daí duvido não ter as ferramentas que precisa. Ó. Nossa. Ainda tem as gavetinhas aí embaixo. É, tem as gavetinhas aqui embaixo. Aqui vem, ó, as chaves em cima, as gavetinhas com outras ponteiras, as chaves, né? Essa daí é zique, hein? Aí, ó, a caixa de ferramenta que o Gustavo escolheu tá lá em cima. Você só complica também, hein? Ué, eu só gosto de ficar difícil. É, o mano vai ter que subir lá na escada lá pra pegar lá em cima, mano. Hum, quase, hein? Deu, deu. Conseguiu. Aí. Não, eu quero aquele outro ali. Pede a outro. Eu quero o de cima. Fala pra ele, fala pra ele. Fala pra ele, fala. Ei, bosta. Você nem quer adiantar o outro. Ai, eu esqueci. Tinha o novo. Aí sim, deixa eu filmar ela aqui. Aí, ó. Olha lá, 224 peças, ela vem tipo assim, ó. E ainda vem numa caixinha de ferro com gavetinho e tudo mais, chave ar, hein? Mano, um monte de coisa. Agora a gente consegue, hein? Mano, agora vai, hein? Agora vai. Agora é isso. Costar pra casa, começar a desmontar a Hornet, porque a gente vai ter muito trabalho pela frente. Já faz aquele favorzão, deixa o like aí pra fortalecer com a gente. Vai ser uma criança com presente de Natal. É cara do menino, como tá feliz. A gente tava conversando lá na loja lá, quando a gente tava comprando as ferramentas, de fazer uma bancada aqui. Eu acho que aqui fica melhor, né? Fazer a bancadinha aqui, uma mesinha de madeira e tal, pra pôr as ferramentas e poder... Porque, mano, vai ter um monte de coisa, é bom pra organizar também, porque a gente vai ter que pôr no chão, vai ter um monte de coisa pra tirar. Mas é isso, abre aí, vamos ver como é que tá essa ferramenta aí. Bonitona. Ó. Aqui pra colocar as coisinhas. Ah! Cadê as ferramentas? Uh! Eu me assustei também, viu? Eu me assustei também, viu? Que susto! Nossa! Ah, tá tudo aí. Tomei mó susto, mano. Ó, o Gustavo trocou aqui, ele comprou um guidão novo, porque aquele, não sei se vocês lembram, tava torto aqui pra esse lado. E a gente não conseguia, né, movimentar a moto pra lá e pra cá, que ele ficava torto. Ele só colocou aqui pra ver se era o tamanho certo também, se encaixava todas as coisinhas, encaixou. E agora, mano, a gente tem que começar a desmontar ela. Vamos livrar um canto aqui, começar a tirar as peças. E isso aqui é lixo, né? Ah, isso aqui já era. Ah, rapaziada, só foi uma partezinha aqui que isso aqui não vai ser utilizado. Então não precisa nem usar a chave pra arrancar, tá vendo? Dá pra arrancar assim, quebrando. Não quer guardar, não? Colocar, pendurar, sei lá. Ah, não, lógico, é. Vou virar lá. Acho que é melhor desmontar, né? Brincadeiras à parte, rapaziada, só tava zoando, é porque essa peça aqui realmente tá quebrada, então não vai ter como reutilizar essa peça, tá ligado? Então a gente vai tirar as pecinhas, essa daqui vai ter que levar pra arrumar, porque ela tá quebrada aqui, tá quebrada aqui. Então, um amigo nosso lá, o Eric, que pintou minha moto, minha Z1000 de roxo, ele vai dar um jeito nisso daí, vamos tirar para a lama, já começar a tirar farol, já tirar o tanque, já vamos tirar bastante peça, deixar tudo aqui no chão, deixar tudo aqui no chão separado, pra depois a gente ir continuando e tirando e tirando cada vez mais. Aí já colocamos aqui nos cavaletes, o Gustavo tá colocando no cavalete ali da frente, pra ficar um pouquinho mais fácil pra gente começar a mexer. O tombo do cara foi feio, hein? Ó, tem grama até hoje aqui dentro entre a roda e o pneu. Bom, vou pegar as chaves aqui, vou começar a soltar um lado, você vai soltando o outro, e vamos colocando tudo ali no chão, né? Deixar separado. Vamos soltar o tanque, colocar aqui do lado. Aham, quer soltar o tanque? Mais fácil, que eu já te ajudo a segurar aqui o tanque, ele já tá meio que solto, tá vendo, rapaziada? o tanque a gente vai ter um trabalhinho bom pra poder fazer ele, viu? Tá amassado aqui, amassado ali, é, vai ter bastante coisa pra salvar no tanque. Essa parte aqui a gente vai ter que dar um jeito também, porque ela tá quebrada, aqui ó, tá vendo? tá quebrada aqui embaixo. Mas vamos que vamos. Aí ó, metade da moto já tá desmontada, hein? Já tiramos o tanque, já tiramos a parte aqui da rabeta, o que a gente tá fazendo? Tá tirando os parafusos, arrancando as coisas ali, tá vendo? Eu tô pondo ali naquele cantinho, o tanque tá aqui, e a gente tá pondo os parafusos de volta, por enquanto, só pra gente não perder da onde que é cada parafuso, assim fica um pouquinho mais fácil. Eu sei que tem gente que vai falar, compra saquinho ziplock, coloca os parafusos dentro com o nome certinho pra não perder. Essa é uma boa ideia, só que no momento a gente não tá com ziplock aqui. Então pra não perder tempo, a gente tá fazendo dessa maneira. E aí, já desmontou o que aí? O tanque, a bateria, você já tirou a rabeta, aí tirou o suporte ali que segurou a rabeta, as laterais dela. Certo. Agora vamos continuar, mais um pouquinho aí, tirar o escape, tirar essa parte aqui de baixo, do subframe, tirar aqui a parte da balança, tentar tirar o slider, tirar o paralama, vamos tirar os básicos, depois a gente começa para os mais complicados, né? só a gente poder tirar esse parafuso, então tira a mesinha, tira o guidão, solta o parafuso, e aquilo ali já põe inteiro no próximo quadro. O que você tá fazendo aí? Não, eu tô aproveitando que essas partes aqui eu sei como fazer, né? Essas aqui eu sei que não vai dar errado, e até porque eu tô desmontando. O problema é montar, porque depois que eu monto, começa a cair peça, a culpa é minha, né? Então eu prefiro desmontar e deixar você montar do que fazer o inverso. Mas agora a gente vai tirar o escapamento, tirar o coletor, tirar a ponteira lá de trás para a gente já livrar essa parte de baixo, e aí depois a gente vê qual a próxima parte que a gente vai desmontar. E aí, esse coletor aí vai sair ou não vai? Tá solto já praticamente, falta só, deixa eu conferir, não, já tive todas as porcas, agora só falta soltar aqui embaixo para a gente conseguir puxar. Aí a gente livrou o escapamento e a gente já parte para a próxima peça para a gente arrancar. Ainda tem que soltar aqui embaixo, né? É, tem que soltar aqui. Aqui, ó. Mas aqui praticamente todos os parafusos eu já soltei. Tem que soltar e arrancar esse sininho aí também. É, é o sininho de presente aí. Pode arrancar aí. Pode deixar, pode deixar que essa parte aqui é comigo, eu deixo você filmando aí. Estou morrendo aqui, estou de calça, estava na correria, mas vou fazer essa parte aqui para falar depois que, quero ver o neguinho depois falar que eu não pus a mão na massa aqui para desmontar o ornetão. Então bora, vamos ver, vamos ver como vai ficar, só vou assistir hoje. Não, demorou, daqui a pouquinho já tirei ele aqui. Como a gente sempre fala em todos os vídeos, eu gosto até de lembrar vocês, porque vocês sabem, criticar, tem muita gente que tem aí para criticar. A gente não é profissional, a gente está fazendo com ferramentas que a gente tem. hoje o Gustavo comprou uma caixinha com umas ferramentas um pouco melhor, mas a gente não é profissional, a gente vai fazendo como a gente acha. Eu nunca desmontei uma moto e remontei em outra moto e vai ser a primeira vez para mim, para você também, né? Para você. Desmontar inteiro assim. É, né? Eu nunca fiz isso, a gente nunca fez isso e, mano, vai ser a primeira vez, uma experiência bem da hora. A gente vai tentar filmar, mostrar tudo para vocês, para vocês passarem essa experiência com a gente e vamos que vamos que tem coisa para caramba para desmontar aqui ainda. A gente está só no começo. só tirar essa parte aqui que a gente consegue arrancar tudo. Porque se eu tirar aqui agora vai cair, mas não vai ter como tirar essa parte. Aqui, aquela presilha de cima é a que a gente estava tentando achar do escapamento. É, da ponteira. Da ponteira. Essa é ela. Já está saindo o último parafuso. A primeira parte já saiu. Vou colocar para cá. E aí. Agora vai sair o coletor. Aqui. Boa. Agora sai o coletor. Aí, o coletor está bem feio. depois dá para a gente passar os produtos e recuperar. Dá para deixar ele tipo assim, bem cromadão, tá ligado? Depois a gente compra os produtinhos e aproveitar que ele vai estar fora da moto. A gente já faz isso daí. Falar nisso tem um vídeo do Hugo Milgrau. Salve, Hugo! Que ele ensina a fazer isso e ele fez isso no escape. Dá um trabalho do caramba. Mas dá para a gente recuperar esse escape aí e deixar ele igualzinho novo. É, mas trabalho é o que a gente está procurando com essa Hornet, né? Então vai dar bom. Agora, a parte do escape já saiu, já livrou bastante espaço para a gente. Agora, acho que seria bom começar a tirar esse slider aqui, né? Talvez, esses sliders aí para a gente ter uma visão melhor do motor. Bora. A gente vai tentar desentortar esse slider aqui que na queda entortou. Dá umas marceladas ali para voltar. Está voltando. Pode ir. Ô, peraí. Só não acerta o motor, tá? É, por isso que estou falando. Por isso que estou devagar aqui. Aí, mais uma, acho. Mais uma para finalizar. Aí. É, tem que tirar porque aí é onde vai no motor, né? Não dá para cortar. Aí é onde segura o motor. O outro lado a gente deixa. Como a gente não vai tirar o motor agora, a gente só está tentando tirar porque aquele slider estava torto. Porque se tirar dos dois lados o motor vai cair, né? Tudo bem, tem outras partes presas, mas é melhor não tirar agora. Está indo, você acha? Não. Suporte. Colocar um WDzinho aí. Fiz a primeira aqui. Já perdi a força já na primeira. Não. Bom, a gente está tentando aqui, mas deixa eu mostrar bem pertinho aqui para vocês verem. Está vendo ali dentro? está meio que trincado, mas ali é só o suporte para prender no motor. Não tem nada a ver com o motor, então dá para comprar aquilo ali novo. E aqui é onde a gente está tentando tirar que foi onde torceu, que é essa parte aqui, rapaziada. Que é essa parte aqui, que está torta lá, entendeu? A gente está tentando desentortar. E aí? Parte boa, hein? Depois a gente, mano, fazer um monte de tentativa aqui. Gustavo deu a ideia, eu coloquei o pé aqui assim e conseguimos, rapaziada. Aí, está desrosqueando. Acho que é melhor. Você tem macaco? Eu tenho o jacaré. É, porque a gente já põe aqui embaixo, porque assim, vai ficar preso pelo parafuso do outro lado e algumas outras partezinhas. É, vamos colocar aí. é melhor pôr, né? Vamos colocar já para dar o suporte já. Aí, vamos pegar aqui o macaco para garantir, porque, está vendo, está preso ainda nesse outro parafuso e provavelmente em outras coisas que ainda tem aqui. É só para garantir, a gente já vai pôr o macaco aqui embaixo. Dá até para colocar o suportezinho aqui, ó. É, para não ficar forçando ele, mano, porque acho que é meio arriscado, né? Será bom? Quer pôr um paninho? Aí, tá bom. Agora dá para continuar para tirar aquele parafuso, porque esse parafuso aqui está sendo o maior problema, tá ligado? Que ele está torto, tá ligado, rapaziada? Eu não sei nem se ele está saindo, ele não está nem saindo, eu acho. Depois, acho que a balança parte de trás, vamos tentar tirar o mínimo possível para a gente poder já conectar no novo quadro também e assim vai indo. Aí, acho que agora sai, Aí, agora está saindo o parafuso. Nossa, olha a situação do parafuso, será que estava torto? Mas é isso, pelo menos conseguimos. O problema era se ele quebrasse lá dentro, mano. Aí ia ser doido de cabeça. É, aí ia ter que comprar a viste para tirar, não, pelo menos ele não quebrou, a gente conseguiu tirar essa parte. Vai ter que trocar essa peça. É, mas está tranquilo. Aí, agora a gente vai ter que comprar uma outra pecinha dessa que vem entre a parte que põe o slider e o motor. É tipo um espaçador, né? É um espaçador. É um espaçador. A gente vai ter que comprar uma dessa nova, mas beleza. A preocupação, a nossa preocupação era ver se o parafuso ia quebrar lá dentro do motor ou não. Pelo menos ele não quebrou, a gente conseguiu tirar. Então essa parte aí a gente não precisa mais ficar preocupado. Detalhe, está calor, porque a gente deu uma desligada na ar-condicionada por causa do barulho. Aí para não ficar ruim para vocês o áudio. É isso, acho que eu vou encerrando esse vídeo por aqui para não ficar muito longo também. A gente ainda tem mais um monte de coisa para fazer. As horas passam voando. A gente começou a fazer isso aqui, era que horas? Duas horas. Duas horas da tarde. Já são quase cinco horas da tarde. A gente tem que fazer mais um monte de coisa ainda. Mas é isso, mano. Já tiramos bastante coisa lá, rapaziada. Tanque, escapamento, peças, ponteira, rabeta. do motor agora e daqui a pouco a gente finaliza, mano. E é isso, mano. Essa daqui foi a parte 1. Começando a desmontar a Hornet. Chegou o quadro, vocês viram aí. Então a gente já começou a dar o start nisso. Tem bastante coisa ainda para fazer. A gente praticamente acabou de começar, rapaziada. Mas eu espero aí que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês estejam curtindo a gente fazendo. Mais uma vez, a gente não é profissional, a gente está fazendo do jeito que a gente acha que é. Então se tiver alguma coisa que a gente estiver fazendo errado, pode deixar aí no comentário que a gente lê todos os comentários, mano. É isso, mostrando melhor para vocês o quadro. É isso daqui, o quadro principal. É aqui que vem, mano, a maior parte, que vem o motor aqui onde está o meu joelho. Aqui atrás a gente coloca a parte da balança, da roda de trás. E é isso, rapaziada. Praticamente, isso daqui é uma moto que está na minha mão, tá ligado? de repente a gente vai fazer outra, já tem, ó, roda, já tem dois quadros. Vai sobrar bastante coisa, mano, vai sobrar bastante coisa. É cansativo pra caramba, estamos dentro de uma garagem que é calor pra caramba, mas, mano, vai valer a pena, tá ligado? Tipo, vocês estão acompanhando aí, a galera está curtindo pra caramba, né, mano? Estão mandando bastante mensagem, a galera está curtindo. deixando bastante comentário. Dá um trabalho, mas assim, como vocês aí que estão assistindo esse vídeo gostam de moto, a gente também gosta muito, então é da hora demais fazer isso. E ainda mais, sendo o nosso primeiro projeto desse tipo, mano, tirando do quadro e fazendo ela nova. Então vai ser bem desafiador pra gente, mas vai acompanhando aí que o vídeo vai ficar legal, tem vários outros vídeos ainda pra soltar. Lembrando, quem está assistindo esse vídeo até o final, vídeo da Hornet e do Leirão todos os domingos no canal. A gente não mexe com moto, a gente é a primeira vez que a gente vai desmontar uma moto, então se você está ansioso, imagina a gente que está mexendo aqui na moto mesmo. Faz um favor, deixa o like aí no vídeo, já se inscreve no canal, vou finalizando esse daqui por aqui, porque, mano, a gente está morto. Próximo domingo tem a continuação desse vídeo e a gente continuando desmontando ela, porque o nosso papel vai ser, mano, só vai finalizar a parte da desmontagem quando tiver mais nenhum parafuso nesse quadro, mano. Essa é a ideia, limpar ela inteira. E antes de colocar de volta, a gente vai limpar todas as peças. É, aí vai ficar zero, né, no quadro novo, tudo limpinho, tudo certinho. É, e o pessoal está perguntando também, fica ligado que a gente vai fazer o quê? A gente vai tirar todas as velas, a gente vai, meu, a gente vai deixando, deixar o mais zero possível a moto. Então é isso, depois no final, no último vídeo de todos, a gente faz o antes e o depois, já vai deixando o like aí, espera que domingo que vem tem mais vídeo do Hornetão no leilão. É nóis, rapaziada, tamo junto. E até o próximo domingo.